Música Presta atenção, Teótimo. Neste homem que parece orar a Deus com tanta devoção e que é tão ardente nos exercícios do amor celeste. Mas espera um pouco para ver se é a Deus que ele ama. Infelizmente, logo que a suavidade e a satisfação que ele sentia no amor cessar e que a secura chegar, ele deixará tudo. Não rezará mais. Só as vezes. Mas, se era a Deus que ele amava, por que teria cessado de amá-lo, uma vez que Deus é sempre Deus? O que ele amava era, então, a consolação de Deus, e não o Deus das consolações. Sem dúvida, muitas pessoas não sentem nenhum deleite no amor divino, a não ser que ele seja impregnado do açúcar de alguma suavidade sensível. E fariam naturalmente como as criancinhas que, quando se lhes dá um pedaço de pão com mel, elas sugam o mel e jogam fora o pão. Porque, se a suavidade estivesse separada do amor, eles abandonariam o amor e ficariam só com a suavidade. Eles seguem o amor por causa da suavidade sensível e, quando não mais a encontram, não se importam mais com o amor. Mas, essas pessoas estão expostas a muito perigo, ou de voltar atrás, quando o gosto e as consolações lhes faltavam, ou de iludir-se com vãs suavidades, bem distantes do verdadeiro amor. De tomar o mel de Heracleia, pelo mel de Narbona. A CIDADE NO BRASIL